Muitas coisas, Rafa Carvalho O Beno tocando amanhã às 5h30, lá na Vida Teca Municipal Apareceu lá que o trabalho dele é sensacional E ele vai cantar uma música com a gente E é uma honra mais do que 100 tamanhos receber ele aqui Salve Campinas, salve Prias Muito massa que a virada tá de volta, vamos lá Essa música se chama Reverse E ela fala sobre pessoas como vocês Passam a noite inteira bebendo e no outro dia acordam meio do avesso E ela fala sobre pessoas como vocês Música 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 Música